Idolatria é uma concepção de Deus à parte da escritura, à parte da escritura. A fé cristã apresenta um Deus que cria o homem e a fé cristã acusa todas as religiões de fazerem o oposto. Nas outras religiões é um homem que cria o seu próprio Deus. De acordo com a sua mente alucinada e suas paixões, ele cria um Deus. Veja a loucura que é a idolatria. Jeremias explica. Pois as práticas religiosas dos povos são uma inutilidade. Corta-se do boste com um pedaço de pau, que é trabalhado com o machado pelas mãos do artífice. Eles o revestem com prato e ouro, firmam-no com pregos e martelos para que não caia. Imagina, gente. Eu não sei se você consegue notar o tom sarcástico aqui de Jeremias. Você está lá orando para o seu Deus, Senhor, não me deixa cair. Aí o seu Deus está quase caindo. Peraí, deixa eu pegar o bichinho aqui. São como um espantalho num pepinal. Não podem falar e precisam de quem os carregue. E está lá o idólatra, ajoelhado diante da imagem, dizendo, Oh, me guia e me conduz. E aí o rapaz se levanta e pega o seu Deus e o leva e muda de cômodo em casa. Não podem andar. A cena é hilária. É hilária. Olha a cena. O homem sai de casa, vai ao bosque, pega o seu machado, corta uma árvore, arranca madeira. Chega em casa, trabalha essa madeira, contorna com ouro, com prata. E depois de ter criado o seu Deus, ele se ajoelha e diz, Meu Criador. É estúpido. Totalmente estúpido ou inútil, como ele diz. Ok. 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 E aí Obrigado.